Boa tarde. Eu sou Luísa Caran, jornalista. Passei pelas redações de Época, Vogue, Tripe, Marie Claire. Sou repórter investigativa. E estou aqui com três mestres dessa área. Carol Pires, que foi repórter da Piauí, escreve no New York Times em espanhol. Aliás, tem mestrado em política latino-americana pela Universidade de Colúmbia. E é redatora do Greg News, apresentado pelo Gregório do Vivier no HBO. Leonêncio Nossa, repórter especial do Estadão, autor de quatro livros e vencedor de dois prêmios ESSO e do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. E Ricardo Cotio, lenda viva da reportagem. Muito viva. Premiado pela ONU. Premiado pela ONU. Passou pelos principais jornais, revistas, TV do país. Foi secretário de imprensa da presidência no governo Lula. E hoje, depois de 54 anos de jornalismo, segue cobrindo grandes histórias na Folha de São Paulo. E tem um blog também. E tem o blog Balaio do Cotio. Inclusive, ele escreveu um pouco sobre o seminário de hoje, não é, Cotio? A gente vai conversar aqui um pouco sobre os desafios da reportagem hoje, em que, por um lado, a gente tem a tecnologia jogando junto, todas as possibilidades do multimídia, e do outro, por outro lado, redações cada vez mais capengas, habitadas por jornalistas que apuram de frente para o computador, em vez de ir para a rua, sujar o sapato. Então, qual o lugar da reportagem jornalística no século XXI? Carol, se quiser começar. A gente vai ter as falas de apresentação, e depois vamos partir para as perguntas. Então, convido a todos a escrevê-las. Obrigada. Boa tarde a todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu militei muito para que a gente não tivesse esse momento de fazer o discurso. Achei que tinha convencido todo mundo, então, não preparei nada. E agora estou aqui tendo que começar, sendo a mais nova, o que eu quero registrar, que é uma sacanagem. Vou contar um pouco, então, como eu comecei no jornalismo. Acho que tem muitos estudantes de jornalismo aqui. Então, é interessante entender como começar. Eu sou de Brasília, e eu sempre quis cobrir política. Então, eu tive ali uma sorte de poder já começar a cobrir o Congresso ainda como estagiária, e entender um pouco o mundo da política. Para mim, o acesso foi fácil. Mas acho que também muito rápido. Eu trabalhei no blog do Noblar, quando o Noblar ainda era ação. E trabalhei no Estadão também. E acho que quando eu estava no Estadão, eu comecei a perceber ali no Congresso que as histórias que me chamavam a atenção não eram as histórias que os meus colegas estavam indo atrás. Então, eu lembro de um dia que eu cheguei cedinho e tinha umas capivaras que de manhã invadiram o espelho d'água do Senado, e eu fiquei uma hora lá acompanhando a caça das capivaras. E depois fiz uma matéria para o Estadão, que o Estadão deixou ali no pé de página. Mas tinha umas histórias diferentes ali. E nessa mesma época surgiu a Piauí, eu fiquei desesperada para trabalhar lá, e comecei a oferecer essas historinhas para eles. A Piauí tem aquela primeira sessão da revista, As Esquinas, que são essas histórias contadas com um olhar diferente, histórias curiosas e tal. Acho que a primeira que eu fiz era sobre as cartas de amor que as eleitoras mandam para o Suplicy. Um dia, no meio de uma conversa sobre algum bastidor que estava tendo lá, por alguma razão, o Suplicy começou a me contar que ele recebia muitas cartas de amor e que as secretárias estavam reunindo. Então, óbvio que eu parei de cobrir a negociação que eu estava cobrindo e fui para o gabinete tentar ler essas cartas. Eram muito engraçadas. Eu lembro de uma que ela falava que ficou assistindo à TV Senado e imagino o toque de suas mãos macias. Era bem legal. Não interessa para ninguém isso, mas conta um pouco ali do... A palavra bastidor está um pouco batida, mas acho que conta um pouco do bastidor, quem são essas pessoas fazendo política. É um pouco piegas falar de humanizar os políticos, mas um pouco contar essas histórias. E, com o tempo... Depois eu fui trabalhar na Piauí, e aí é um luxo. Eu acho que... Você está falando que hoje as redações são tão pequenas, a Piauí ainda é um oásis no meio disso. Porque você tem muito tempo para viajar, e você consegue ficar muito tempo mergulhado, você consegue, antes de começar uma reportagem, ler muitos livros sobre aquele assunto, para você chegar nas entrevistas muito bem municiado sobre aquele assunto. E depois eu também comecei a me envolver muito com a Fundação Gabriel Garcia Marques, que é da Colômbia. Eles dão muitos cursos sobre grandes reportagens, eles trazem... O primeiro que eu fiz foi com o John Leanderson, que vai estar aqui amanhã. E é interessante você se rodear de outros colegas que também trabalham com grandes reportagens, você vai trocando essas experiências, eles também se ajudam quando eles vêm para o Brasil fazer uma matéria, você também chega em outros lugares já com alguns amigos ali para te indicar os caminhos. Foi interessante para mim isso também. E na Fundação se discute muito o que é reportagem. O escritor mexicano Juan Villoro escreve muito, muito bem. Ele fala que a grande reportagem, que em espanhol, na América Latina, eles chamam de crônica, mas a grande reportagem é como se fosse um ornitorrinco, que é um animal que parece um pato, parece um castor, mas, na verdade, é um outro animal. E a grande reportagem é um pouco isso. Você usa vários recursos, você usa ensaios, você usa entrevistas, você usa alguns recursos da literatura, você tem que ter um lead, você tem que ter a notícia, mas, ao mesmo tempo que ele pega esses vários elementos, ele é uma coisa única. Depois, quando eu saí da Piauí, hoje eu escrevo o roteiro do Greg News, que não deixa de ser uma grande reportagem também. Nós fazemos uns dossiês, agora, por exemplo, fizemos os candidatos, fizemos Ciro, Lula, Bolsonaro, e você tem que fazer uma reportagem de fôlego, mas foi uma experiência um pouco diferente, porque você também tem que fazer uma pesquisa de vídeo, e, ao mesmo tempo, você também pode colocar tweets. Eu tenho esse recurso que, na reportagem, nós não fazemos, mas eu posso colocar um texto e, de repente, subir na tela um tweet para ilustrar ou para depois comentar, depois você sobe um vídeo, ele continua sendo essa coisa meio ornitorrinco de fazer um recorte de várias coisas para conseguir contar uma história. E a pergunta da mesa, que é, eu fiquei pensando, que é o papel da reportagem no século XXI. Eu acho que, depois, o Léo e o Coutinho têm mais experiência e são melhores repórteres do que eu. Acho que a reportagem serve para trazer informações novas e para resgatar histórias. Eu acho, no meu caso, vou ser até generosa comigo, acho que a reportagem serve para registrar a memória. Acho que, depois, lá na frente, o que vai ficar registrado é isso que nós conseguimos contar em uma reportagem bem trabalhada, de fôlego, onde as informações estão contextualizadas, onde existem pequenos detalhes que explicam tudo. Tem um jornalista peruano, eu e a Luísa fizemos um curso com ele, que era De Perto Ninguém é Normal, e eu vi esses dias que ele trocou o nome do curso para Qualquer Inseto é uma Explicação. Eu acho que só na reportagem nós conseguimos fazer isso, trazer o fato histórico, contextualizar, explicar, e também trazer esses pequenos detalhes que são meio metáforas do todo. Boa tarde a todos. Oi, boa tarde a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a Deise e aos amigos da CUT pelo convite. Pelo convite está ao lado do CUT, o mestre, a Carol, uma companheira de grandes reportagens, e da Luísa, e de vocês, para participar um pouco, discutir um pouco esse tema, que é a grande reportagem, que é um produto, um gênero, um pouco sofisticado, e bem marginal no mercado, na imprensa. Eu gostaria, levando em conta essa pergunta proposta pela Luísa, o papel da grande reportagem no século XXI. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para trás e entender o que é a reportagem, para a gente ter um pouco uma visão até mais otimista diante dessa confluência de crises que a gente está enfrentando. Não é só uma crise no mercado jornalístico, o esvaziamento de redações, eu trabalho em uma redação que até 10 anos, quando você era secretário de imprensa, tinha cerca de 80 profissionais, e hoje é pela metade. Eu estava falando para a Deise, no impeachment do Collor, em 92, a imprensa teve uma... que era a favor do impeachment, como foi a favor do impeachment da Dilma, se você olhar a cobertura de 92, era uma cobertura, claramente, com mais filtros, com mais bases, ainda que tivesse aquela linha ali a favor do impeachment, algo que nós não vimos, de repente, agora, em 2016, que é uma imprensa mais frágil que enfrentou o impeachment. Então, tem a crise de plataforma, só a crise econômica brasileira, a crise de plataforma econômica mesmo, no mundo. Então, diante dessa confluência toda, não me resta olhar para trás, eu acho que tem que olhar para trás, e quando eu vejo um rosto de boa parte de vocês que estão aqui nesse auditório, eu lembro também do momento em que eu era estudante de universidade, o coach já estava nesse lugar, e eu olhava assim, meu Deus, as pessoas... os temas das mesas, naquela época, que não era uma confluência de crise, era só algumas crises, era a mesma coisa, o fim do jornalismo, o fim do impresso, se bem que essa profecia já até deu, já até se confirmou, estou brincando. Mas, assim, você já tinha essa pauta, essa agenda de problemas, de dramas, etc. e tal. Mas é aquilo, se você nasceu escorpião, você vai ser escorpião, se você nasceu uma barata, você vai ser uma barata. E se vocês acham que vocês nasceram jornalistas, não resta enfrentar essa crise e se comportando como jornalistas. E eu falo isso com muito otimismo, acho que não tem outro discurso possível. Nas duas semanas aí, que a gente vive esse drama da abril, a gente vive dramas mais localizados em outros veículos, de demissões, etc. e tal. Continuar tocando barco, se o vento do pessimismo não leva para frente, se o vento do otimismo não leva para frente, muito menos o vento do pessimismo. Então, e outra coisa, já que a mesa aqui é discussão sobre grande reportagem, que fique bem claro, em nenhum momento, isso a Carol, o Couto, a Luísa, vamos confirmar, em nenhum momento nós tivemos uma situação favorável para a produção de grande reportagem no país. Essa grande reportagem que surge ali, junto com a imprensa, ali no século XIX, depois do início do século XX, os trabalhos do Euclides da Cunha, do patrocínio, de outros e tal, ela sempre vai ser isso aí. Um produto, uma prática marginalizada dentro do mercado da comunicação. e, mesmo assim, se você pegar o acervo do que foi produzido pelo jornalismo brasileiro nessa área, é algo fantástico. Vamos lá, quando vocês estiverem angustiados, vamos lá olhar o material do que foi produzido, vamos supor, aqui nos anos 80, Serra Pelada, o Couto está aqui, vai e pega mais um período mais distante, dos anos 50, ou dos anos 90. Você tem referências sensacionais. e outra coisa que fique bem claro, a reportagem, ela não está atrelada ao impresso, que vive aí um momento difícil e tal, mas vai continuar firme e forte, mas ela não está atrelada. A reportagem, ela, na minha avaliação, ela, no Brasil, por exemplo, ela não nasceu só, ela não estava ligada só no seu surgimento, só aos jornais, ela estava ligada aos cinematógrafos, a origem dos cinemas no Brasil, não é, Couto? Que, no início do século XX, no Rio de Janeiro, as pessoas, com aquelas câmaras enormes, iam filmar a cidade, as cenas da cidade. Rádios também. Rádios. Rádios. Depois a televisão, bem mais tarde. Rádios faziam, reportagens fantásticas. Reportagens fantásticas, que fazem. E o mercado não se limita ao impresso. Você tem reportagem, a gente estava falando do trabalho da Carolina Couto, você tem reportagens nos documentários que estão sendo produzidos, em filmes, em roteiros, você tem reportagens que são feitas em uma grande apuração, por exemplo, uma grande produção para uma peça de teatro, é reportagem. Você tem... Na internet, nem se fala. Então, ela... se você olhar sob certo ângulo, um ângulo mais otimista, você vai ver que há um campo mais extenso até na grande reportagem. Isso é loucura que eu estou falando, mas você tem. E você, claro, problemas... O problema do espaço, eu acho que hoje acabou. Hoje, se você tiver uma matéria, você publica. Agora, se você tiver também no interior, você não tem escudo nenhum, você não tem nem mais o coronel eletrônico. você está de peito aberto, você vai ser morto. Se você olhar boa parte dos colegas que morrem no Brasil afora, é porque eles não tem mais escudo, não tem mais o coronel para protegê-lo naqueles pequenos veículos. Então, ele está de frente com o cara da máfiazinha do crime, ou se não, de algum grupo econômico, algum grupo político. Então, está morrendo, morre... Então, nós temos esse problema ainda da liberdade de expressão, da liberdade de ser jornalista. E o outro problema que persiste, que sempre existiu, é o problema do custo, como você vai produzir reportagem. E quando você não está em uma redação, que hoje são cada vez mais enxutas, como é possível você manter essa aventura da reportagem? É um tema do coach, um tema antigo, mas que sempre... É gostoso falar dessa expressão, a aventura, viver a aventura da reportagem. E aventura não é só coisa boa, aventura é... É ir no inferno e voltar. O sentido da aventura é esse. Então, a reportagem... Quem quer entrar no ramo, fique sabendo. Você não ganha dinheiro. Fazer um livro, por exemplo, não rende, não dá dinheiro. Você não tem o reconhecimento. Se você pensar, eu fico em uma reportagem durante cinco anos, dez anos, qual o reconhecimento que eu vou ter para aquilo? Não tem, no máximo, uma semana, seus colegas, sua mãe, seu pai, lá no Facebook, aê, muito show, parabéns. E quando vem essa coisa de show, parabéns, é porque o cara nem leu, nem leu o textão. E não lê também. Então, não dá para esperar reconhecimento nessa área, e não dá para esperar reconhecimento. Prêmios, a gente estava conversando aqui, antigamente, os prêmios do jornalismo eram prêmios de reportagem. Reuniam dois, cinco caras ali da área, o cara é legal, não dá para ele. Não, isso aqui não. Era terrível, um processo terrível, e hoje é pior ainda, hoje é quem tem mais, quem é melhor nas redes sociais, quem tem mais penetração, aí vai, não é mais nem a reportagem que é premiada. E, nesse sentido, não é mais nem a reportagem. O tempo está tranquilo? Está terminando? É o seguinte, tem que ter em mente também que não existe a figura do repórter especial. Existe a figura da reportagem especial. Se você entrar nessa linha e você é um repórter especial, você dança. Dança porque você se afasta da rua. E não adianta que está lá, infelizmente, está lá na rua, está lá no interior, está lá no morro, a sua matéria-prima. E, segundo, que você, você cria uma situação de que você vai escolher a grande reportagem, cabe a você definir a grande reportagem. Não. Cabe a grande reportagem, se só nascer, surgir. E, nesse contexto todo, acho que é muito importante falar um pouquinho também dessa questão como da produção, não é, Luísa? Porque é tanta informação, a gente vive em uma situação de tantos dados, tantas imagens, tantas coisas, e as pessoas chegam e falam assim, poxa, tudo está escrito. E, na verdade, tudo está escrito mesmo. Mas a reportagem não é o que já está escrito. A reportagem é a sua visão do mundo e como que você leva essa visão para outras pessoas. E, nesse sentido, a reportagem é sempre inédita. Ela nasce de você. E eu acho que o que define uma grande reportagem, o trabalho, essa prática, essa tradição, é o repórter, isso eu acho muito importante, pode ser bobagem, mas depois vocês vão perceber que é algo importante, é o repórter saber cultivar e guardar ideias do que vai ser uma grande reportagem e ele conservar isso na cabeça dele, ou botar num arquivo, botar, anotar, tudo o que ele acha que pode render uma grande reportagem. E a capacidade do repórter, ao longo do tempo, de ir alimentando essas ideias, isso eu acho que é definidor, é de sua importância. O que eu quero dizer é o seguinte, na cabeça de um repórter especial, a cabeça de um repórter especial é tipo, assim, usar umas metáforas, é um banco, assim, que você vai aplicando ali, você tem... É um banco de reportagens, claro. Você tem que... Você pode ter umas dez grandes histórias na sua cabeça e, ao longo do tempo, você vai obtendo informações sobre algumas delas e tal, você vai cultivando aquilo na sua cabeça. Para mim, funciona desse jeito. Eu sempre tenho umas três ou quatro grandes ideias que eu fico na minha cabeça ali, que eu vivo pensando nesses temas e o tempo, que é o definidor de tudo, vai me dando base. E, às vezes, a grande reportagem, ela surge da vivência. Eu, por exemplo, eu era garoto, lá no meu município, Cariacica, lá no Espírito Santo, era uma morte atrás da outra de política. Só de prefeito, foram uns três, numa época lá. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu, depois, fui para Brasília, vivi a política e tal, e eu ficava pensando, eu queria fazer um trabalho sobre o prefeito lá que morreu na minha cidade. Matéria para o Estadão, isso não vai ter importância nenhuma, igual você ir em uma festa. Uma vez, eu fui na festa de uma tia, a minha tia começou a me tratar bem, mais do que outros primos, não sei o quê. Aí, no final da festa, eu, feliz da vida, vai sair no jornal? Eu falei, tia, não vai, não. Mas por quê? Ah, tia, isso aqui, só eu que gostei dessa festa, nem meus primos gostaram. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, com o tempo, eu viajando pelo país afora, fazendo matérias de política, de vez em outra, eu pegava uma história de um prefeito que morreu no interior, na Casa de Viagem do Lula, que a gente ia, sempre tem um prefeito que morreu, um vereador. E eu transformei, estou dando um exemplo assim, mas eu transformei uma história que eu tinha dentro de mim, numa discussão nacional, que é uma discussão que interessa mais pessoas. Então, você ter essa disciplina para cultivar as doideiras, as grandes histórias que você tem na sua cabeça e você tem vergonha até de contar para as pessoas, isso é fundamental. E uma outra coisa, só para terminar, que é fundamental, é você dar o início a uma história. A grande dificuldade do jornalista é o iniciozinho. Porque você não tem elementos suficientes para dar início a uma boa história. Nunca tem. Sabe o que eu faço, coach? Eu abro um arquivo no Word lá, invento um título lá, depois faço uma abertura meio fake lá e um fim meio fake. Eu já comecei. E, ao longo do tempo, eu vou jogando as coisas para aquele arquivo e o arquivo parece que fica sintonizado com a minha cabeça, Carol. Eu vejo as coisas assim, isso aqui serve, aí boto no arquivo, se não serve, eu não boto. Porque também, se o repórter abrir dois arquivos, ele se complica todo. Matemática, essas coisas de organização não é muito boa. Então, tem que ter disciplina, viver o jornalismo sem medo de errar, de ver de forma mais próxima, mais íntima e sem medo de se dar mal, que você vai se dar mal mesmo. É um pouco isso. Eu lembro que uma frase do meu pai, que meu pai, ele tinha um pequeno comércio, aquelas coisas de mercerias secas e molhadas. E o comércio do meu pai é um horror, já estava bem falido mesmo. É tanto que meu pai, teve uma época que a merceria não estava dando, mais grana, aí ele botou um negócio de vender fogão usado. Aí botou até o nome do time da gente, Bota Fogão. Aí os caras chegavam para o meu pai e falavam bem assim, pô, Leonêncio, é o meu nome, você não tem medo de quebrar, não? Aí meu pai ia para o cara e falava assim, pô, eu já quebrei há muito tempo, esse risco eu não tenho. Quando as pessoas chegam para mim e falavam assim, pô, Leonêncio, Leonêncio sou eu agora. Você não tem medo do seu jornal quebrar, o seu mercado não funcionar mais. Ih, rapaz, esse problema eu já tinha, já passei por ele. Muito bom. Coach, você quer fazer uma introduçãozinha? Agora eu me animei, depois de ouvir. Eu não ia falar nada para abrir, porque é bom o debate, mas eles falaram umas coisas, eu queria falar um pouquinho também. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Sesc, da Revista Cu, da minha amiga Deise, amiga antiga, e agradecer a presença de todos vocês aqui que vieram ouvir a gente. Vindo no carro, no táxi, para cá, eu me lembrei de uma coisa que o Leonêncio tocou aí agora, e que jornalistas, principalmente os mais velhos, que nem eu, gostam muito de falar em problemas, crises, que não tem jeito, está tudo uma merda, aquele negócio todo, e isso desde o tempo que eu era jovem que nem eles aí. Sempre foi assim. E eu me lembro de uma aula inaugural que eu dei na PUC, em São Paulo, e tinha feito uma reportagem boa, estava animado aquele dia, a gente varia muito, o repórter é meio ciclotímico e tal, eu estava feliz da vida, como eu estou hoje de estar com vocês aqui, e falei muito bem da profissão do Brasil, falei até bem da chefia, falei bem de todo mundo, aquele dia estava inspirado. Aí o Antônio Carlos Fon, que era o presidente do Sindicato dos Jornalistas, um grande batalhador, me deu o maior esporro depois, falei, porra, Gosto, você vem aqui enganar esses jovens aí, falando que o Brasil é uma maravilha, que a profissão é boa, não sei o quê, é uma merda. Eu falei, o que você queria, Fon? A aula inaugural, os caras escolheram estudar jornalismo, passaram no vestibular, que não é fácil, e eu vou chegar aqui e tirar a esperança deles, vou dizer que não tem jeito, e depois outras, se eu já estou há tanto tempo na profissão, naquela época eu já estava há muito tempo, então eu sou um idiota de não fazer outra coisa. Eu estou porque eu gosto. E eu sempre pensei isso, acho que essa é a coisa que a Carol e o Leonese contaram aí de paixão pela profissão e tal, e acho legal também que eles mostram uma continuidade no nosso trabalho, porque eles pensam muito parecido, eu penso muito parecido com eles, e nunca perder o bom humor, a gente tem a capacidade de rir da gente mesmo. Os jornalistas agora estão aprendendo que estão ficando um pouco mais humildes, porque eles só falavam, só contavam vantagens, as coisas que conseguiam, não contavam os tombos que levavam. Inclusive, eu levei um feio no fim do ano passado, estou com problema para andar. E sobre a reportagem, eu defino isso em uma palavra só, qual é o lugar da reportagem? Ontem, hoje e sempre. O lugar da reportagem não muda, é na rua, não é na redação. Eu me lembro, 30 anos atrás ou mais, eu fui para o Rio de Carro, junto com o Zé Hamilton Ribeiro, participar de um seminário como esse aqui, e o tema era a reportagem morreu? 30 anos atrás. Agora, mais recentemente, por coincidência, convidaram eu, o Zé Hamilton, e acho que mais um, se eu não estou enganado, o Zeni Ventura, que é da nossa geração, para um seminário na PUC do Rio, o tema era A Reportagem Morreu? 30 anos de diferença. Aí eu falei, se a reportagem morreu, eu não sei, mas nós continuamos aí vivos e vivemos disso. Eu, até hoje, vivo disso, há 54 anos, eu vivo e fazer reportagem. Eles tocaram num ponto que eu acho muito importante, principalmente para o pessoal mais novo, esse negócio de jornalismo investigativo, reportagem especial, super repórter, tudo isso é ilusão, tudo isso é bobagem. Eu, por exemplo, não me acho um repórter investigativo. Investigativo é o policial, o pessoal da Polícia Federal, que eles investigam para caramba e depois entregam o prato feito para o repórter, como é hoje em dia. Quem investiga são eles, o repórter não está investigando porra nenhuma. Foi o que você contou, comparando os impeachment do Collor e da Dilma. Nós somos contadores de história e a Carol e o Léo mostraram isso, nós somos contadores de história. Hoje nós estamos contando um pouco da nossa própria história, mas nós vivemos de contar histórias dos outros, que possam interessar a outras pessoas. Basicamente é isso. Descobrir essas histórias, os personagens, apurar bem e, se possível, escrever em bom português, que é outra coisa que já diferencia os profissionais hoje em dia. O cara que sabe escrever em português já ajuda bastante. Não é suficiente. Tem bons professores de português que não são bons repórteres. Mas é impossível ser um bom repórter se não for um bom contador de histórias e se não for capaz de escrever na língua pátria. Eu me lembro que, quando essas coisas começaram a mudar, eu estava na redação da revista Época, o Nen aqui já trabalhou na época também de vocês, no tempo do Augusto Nunes, bem no começo da revista, e tinha reunião de pauta toda segunda-feira de manhã que durava horas. E tinha uns leões de reunião de pauta, pessoas que tinham ideias fantásticas, maravilhosas, que nunca eram escritas, mas tinham grandes ideias. Aí, quando acabava a reunião de pauta, todo mundo corria no computador. E eu ia fazer matéria. Eu já ia pegar um carro, um fotógrafo, que era basicamente isso. O que é reportagem? É um carro, fotógrafo e um motorista. E hoje não tem mais também. Nem fotógrafo, nem motorista, nem repórter. Mas nem carro. Você falou de carro, agora me lembrei, eu preciso contar essa história. O problema é esse, o repórter começa a falar, depois não para. Você me dá um toque aí, viu? Luzia. Luísa, Luísa. Estava no Estadão, onde ele trabalha, no final dos anos 70, e fazia uma matéria que há muito tempo eu queria fazer, que nós ficamos encucando com alguns assuntos. Eu queria fazer a história do Vale do Jequitinhonha, que, na época, era de longe o lugar mais pobre do Brasil, miserável, as pessoas morriam de fome, era uma desgraça, e de vez em quando saiu uma noticinha. Eu queria ficar lá um tempo para contar como é que as pessoas sobreviviam. Fiquei um mês. Mas, quando eu falei que eu queria ficar um mês lá para viver com as pessoas, para ver como é que fazem, como é que sobrevivem, não queriam que eu fosse, porque o assunto era meio chato, falar de fome, miséria. Estava no Estadão, naquela época, eu não gostava. Uma vez, o Júlio Mesquita Neto, dono do jornal, com quem eu trabalhei muitos anos, me chamou e falou, coach, deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto das coisas que você escreve. Você escreve direitinho, eu gosto. Mas por que você só escreve sobre pobre, sem terra, sem isso, sem aquilo, miserável, garimpeiro, sem teto, esse povo não leu o nosso jornal. Então, eu acho que a nossa função como repórter é exatamente descobrir esse Brasil que não está na mídia, esse Brasil que não compra jornal. Mas nós precisamos contar a história desse Brasil, que é a maioria do povo brasileiro. Mas, voltando ao Vale do Jequitinhonha, que eu já estava me perdendo, para não ir, porque eles não gostaram da pauta, eles me falaram que não podiam ficar com um carro imobilizado durante um mês, para eu fazer uma reportagem, ia fazer falta na redação. Não podia. Então, é assim, eu fui com o carro da minha mãe, na época eu não tinha carro, ela tinha uma Brasília velha, bem vagabunda, eu falei, eu vou com o carro da minha mãe, vocês me dão dinheiro aí para hotel, pensão e tal. Já na estrada, descobri que o Fotó foi comigo, já morreu Solano José, grande Solaninho. Não dirigia, mas ele só me falou isso quando a gente já tinha rodado 200 quilômetros. Eu fiquei um mês dirigindo nas piores estradas do Brasil, nos lugares mais miseráveis e tal. Mas foi a reportagem que me deu mais satisfação de contar uma história que não tinha sido contada ainda, daquela maneira. Às vezes o repórter vai, fica dois, três dias, levanta quem morreu e tal, aquela coisa de sempre. Eu estou contando só isso, e eu já vou terminar, para mostrar que quando a gente quer fazer, a gente faz. Não tem esse negócio de crise, não tem negócio, não tem verba para reportagem, não tem espaço. Nenhum editor recusa uma boa matéria, tem o tamanho que tiver, pode cortar um pouco, de vez em quando corta metade, mas metade sai. Você sempre salva alguma coisa. Não tem desculpa para não fazer, para quem quer. Agora, aí tem que ser mais do que um meio de ganhar vida, mais do que o salário no fim do mês, tem que ser uma opção de vida. Eu acho que o repórter, pelo menos muitos repórteres que eu conheço, tem esse compromisso com a sociedade brasileira, com a terra que a gente vive. E aqui tem muita história para ser contada no Brasil. Para onde você vai, eu faço, agora menos, mas eu fazia muita palestra pelo Brasil inteiro, em faculdades, sindicatos, igrejas e tal. Em todo lugar que eu chegava, eu aproveitava para fazer uma reportagem. Eu chegava lá e perguntava o que tem de novo, de diferente acontecendo aqui, tem isso. Sempre eu voltava com uma reportagem. Na revista Brasileiros, que durou dez anos, não tinha verba para reportagem, era uma revista de jornalistas, três jornalistas que fizeram aquela revista, que, aliás, acabou, infelizmente. Mas a gente viajava, assim, a convite de alguém para fazer palestra, seminário e tal, e aproveitava para fazer uma reportagem, porque qualquer lugar que você vai e tem coisa para ser contada. Está faltando gente para contar. Então, eu queria encerrar essa breve introdução aqui para dizer o seguinte, não desistam. Sabe, crise, nós sempre vivemos, desde que eu comecei a trabalhar, em 64, olha o ano que eu escolhi para começar a trabalhar em jornalismo. Não dá para esquecer. 1964, junto com o Gop. E se eu não desisti até hoje e ganho a vida com isso, sabe, ontem mesmo fui fazer uma matéria que muita gente fala, pô, mas você faz esse tipo de matéria? Eu faço qualquer uma que manda fazer. É sobre falta de segurança naquelas muretas do Minhocão, que estão roubando as telas, telas de ferro, estão roubando, como roubam um fio de telefone e tal, é uma materinha da cidade. Mas a vantagem de ficar mais velho, a única, eu acho, é que você tem uma memória que te ajuda a partir daquilo ali você contar coisas que já aconteceram naquele lugar e como é que é a história do Minhocão do Maluf. E agora me lembrei de mais uma. Quando eu voltei para a Folha, também muita gente me falou, pô, mas o que você vai fazer agora depois de 50 e tantos anos, é a terceira vez que eu trabalho lá. Que matéria que você vai fazer? Eu só não quero fazer matéria de política, que eu estou com o saco cheio, porque eu já escrevo no blog comentário político, eu quero fazer matéria da cidade, do cotidiano. Aí, qual matéria? No primeiro dia, juro por Deus, tem que ter sorte, repórter é igual goleiro, tem que ter sorte. O palteiro lá me mandou um e-mail que tinha chegado para a redação, o painel do leitor, que dizia mais ou menos o seguinte, minha mãe é a mãe da Cracolândia. Era um e-mail curto de uma menina de 17 anos que queria que o jornal fizesse uma matéria com a mãe dela, que tinha sido drogada e que estava ajudando. Drogados, os nóias, o fluxo e tal na Cracolândia, por conta dela, como voluntário. Eu falei, se isso aqui é verdade, dá uma bela matéria. E deu. Deu chamada na primeira página. Outro dia fui no programa do Pedro Bial e ele levou a mulher lá, essa mãe da Cracolândia. Foi muito legal. Então, qualquer matéria, qualquer assunto da matéria, da reportagem, não tem a grande, a pequena, a especial. Eu me lembro, quando eu saía de férias com a minha mulher e as crianças pequenas, eu olhava, via um negócio, ouvia uma história em um lugar e tal, eu já virava e falava assim, porra, isso aqui dá matéria, eu vou voltar aqui, que isso aqui dá matéria. Aí a mulher perdeu a paciência, e falou, porra, para você tudo dá matéria, cara, tudo dá matéria. E a gente vive disso. Vamos para o debate, que é melhor. Chegaram três perguntas aqui sobre freelancer. E a gente estava até conversando um pouco antes sobre isso, que as redações agora... Enfim, o Leonencio também levantou essa bola, o Gotti desenvolveu mais essa coisa de que é difícil sair da redação hoje para apurar longamente, tem pouca estrutura. E muita gente pergunta aqui como fazer para rentabilizar e para chegar a um público grande, para que haja realmente esse aproveitamento da reportagem escrita, você sendo freelancer. Como fazer a matéria de uma forma independente e melhor aproveitá-la? É, conta você primeiro das suas experiências como freelancer. Depois acho que posso contar alguma coisa também. Bom, não, a minha experiência acho que é muito seguindo vocês, desde sempre, acho que tendo esses mestres à vista e não querendo ficar presa em redação. E acho que as experiências que eu tive em redação sempre cada vez mais foram constritivas nesse sentido, de dificuldade para sair, existe hoje realmente uma pressão muito grande para que o repórter fique na redação fazendo várias coisas, não só o trabalho de reportagem, por conta, claro, do multimídia e da agilidade que tem que ter para que chegue no público. e eu encontrei como autônoma, como repórter freelancer, a saída para isso, realmente, para conseguir explorar a reportagem e ir atrás das matérias, ir atrás das histórias e contá-las da forma mais completa possível. Mas eu acho que é a saída que eu vejo é sempre rentabilizar outras coisas, então, escrever reportagens mais curtas e tirar daí uma renda como roteirista, enfim, procurar, acho que você também fala muito disso, Carol, e começar a reportagem de mais fôlego de forma independente, porque para lá, enfim, ir ganhando um formato e você conseguir, a partir daí, algum apoio, seja em alguma plataforma para publicar. Eu ainda acredito que é dessa forma que ela chega ao público final e atinge mais pessoas, você conseguindo ainda um Estadão, uma Folha, uma Piauí, mas e vocês? Eu estou trabalhando de frila dois anos agora, eu saí da Piauí assim que terminou o impeachment, fui para o Rio tentar a vida de frila. Não consigo me imaginar voltando mais para uma redação. Não é fácil, acho que também, como eu tinha experiência de cobertura do Congresso e de Brasília há muito tempo, o Léo sabe muito, o que o Léo estava falando antes, inclusive, de estarmos mais protegidos como repórter para fazer uma denúncia do que estaria um jornalista do interior, em Brasília tem um pouco isso, você é, o Leonêncio hoje já é o Leonêncio, e o Côteo é o Côteo, mas em algum momento da vida o Leonêncio era um repórter do Estadão. A fonte vai falar com você porque você está ali representando o jornal quando você é mais novo. Com o tempo, você vai conhecendo as pessoas, você vai fazendo suas fontes e você começa a existir sem o crachá, vamos dizer assim. Então, acho que quando eu decidi virar frila, foi um pouco também confiando de que eu já ia conseguir fazer reportagens para vários veículos sem as pessoas já iam saber quem era eu me apresentando. E acho que os frilas vêm de várias formas. Eu faço o Gregório, que é só uma temporada, e quando eu estou fazendo o Gregório, eu não consigo fazer nenhum tipo de reportagem, porque você precisa de tempo, precisa mergulhar. Por exemplo, em dezembro eu não estava, já tinha acabado a temporada, a revista Época me chamou para fazer um perfil do Bolsonaro. E acho que eles me chamaram porque eles fizeram um especial de fim de ano que eram, acho que, cinco grandes perfis de brasileiros para explicar o ano. e o Bolsonaro, eles queriam que não fosse um perfil político, não fosse ele como candidato à presidência, fosse o Bolsonaro como personagem da guerra cultural, quase como alguém que rivaliza mais com a Pabllo Vittardo que com o Lula. E acho que por isso eles, acho que eles me escolheram um pouco por a experiência que eu tinha na Piauí de tentar cobrir o assunto que está todo mundo cobrindo, um pouco um olhar, de lado, olhar por outro ângulo aquela história. Depois, a Época trocou de direção, veio a Daniela Pinheiro que trabalhava comigo na Piauí e ela também me encomendou uma matéria para a Época, essa foi até mais complicada, que era para eu ficar duas semanas no acampamento do MTST. Nesse caso, o Boulos tinha que confiar e aceitar quem fosse aquela pessoa ali estranha no acampamento e tal. E também para ser uma matéria um pouco mais sensível. A ideia, nesse caso, era para explicar ele estava com aquela ocupação em São Bernardo, que era a maior ocupação da América Latina, e ela queria entender como funcionava o dia a dia, quem estava ali, quem eram aquelas pessoas, de onde elas vieram, o que fez elas, por que elas não têm teto, o que elas estão ali, se elas trabalham, o que elas pensam, se elas estavam sendo cooptadas por um projeto político, se elas tinham agenda própria. Tinha que ter um olhar sensível e ter calma e tempo de ficar ali. Muitas vezes, essas reportagens, é só você estar no lugar observando durante muito tempo e as coisas começam a acontecer, tem uma cena aqui, outra ali. O Léo estava falando desse negócio de começar uma matéria, o difícil que é. Eu tenho obsessão com essa coisa de como termino e como fecho. Eu fico na rua até o momento que acontece uma cena que eu penso, isso, isso é uma cena linda para eu abrir minha matéria, tenho matéria, volto para casa. E, às vezes, é isso, você precisa ter tempo. Acho que nas redações, não. E a outra coisa, eu lembrei agora de uma história de uma amiga minha que foi para a Argentina, foi viver de frila e, no começo, ela estava superdesesperada, eu lembro que ela fez um painel, eu morei na Argentina um tempo também, e eu lembro que ela tinha um painel na frente da cadeira dela, que era com todos os veículos, os contatos. Cada pauta que ela pensava, ela começava a oferecer para esse, para esse, para esse, até alguém aceitar. E, com o tempo, no final, a Argentina entrou naquela crise e ela não conseguia nem atender o tanto de frilas que aparecia, porque aí ela já tinha feito contato com tanta gente, já tinha feito coisa para tanta gente que os frilas começavam a chegar. E outra coisa que eu fiz como frila, que eu acho que também deu certo, para também ter sempre, a coisa do frila é porque frila de grande reportagem, você demora para fazer e depois eles demoram para pagar. você tem que se organizar de um jeito, como é que o dinheiro vai entrar, quanto tempo eu tenho para fazer essa matéria e tal. Essa minha experiência de ter me conectado com o pessoal da Fundação Garcia Marques fez com que também outros veículos de fora me peçam coisas sobre o Brasil. Então, estou sempre escrevendo para o México, agora estou fazendo uma matéria para a Suíça, publico uma revista na Itália, e assim você vai fazendo a roda girar, tem que, como diz o Couto, sujar o sapato, andar, conhecer gente, pensar em histórias, conhecer os veículos, pedir café com os editores, atira para todos os lados, o destino se encarrega de abrir caminho. Vou contar o que está acontecendo comigo hoje. É a primeira vez que eu trabalho como freelancer, eu sou da Folha, mas não sou, eu sou colaborador, eu ganho por matéria. Cada matéria que eu escrevo, que é publicada, eu recebo lá um X. O problema é o seguinte, é que se eu ficar doente, ficar dois meses sem poder trabalhar, isso já aconteceu, que eu tenho problemas de saúde, não vou ganhar nada. Isso me amedronta muito. É duro você chegar aos 70 anos sem saber se você vai ter dinheiro daqui a um mês, dois meses, para pagar as suas contas. E isso é geral, está acabando, não estamos mais contratando pessoas, que eu saiba, nenhuma grande redação, todo mundo agora é colaborador, freelancer, PJ, ou o nome que tenha. E eu estou estranhando isso, porque eu sempre gostei de trabalhar na redação, de ter equipe, de ter o chefe, aquele negócio. Eu sou de uma geração que a gente usava crachá, tinha vaga no estacionamento, plano de saúde. Isso dava uma segurança, porque é uma profissão, essa de repor, muito instável, muito insegura. e tal. Então, você tendo essa relação de trabalho, dava mais segurança. Agora, estou enfrentando uma situação nova. Eu não sei ir atrás de oferecer, você quer uma matéria minha, eu não sei vender. Por exemplo, tem um blog, que já vai fazer 10 anos, agora em setembro, onde eu era contratado por grandes portais, primeiro no IG, depois no R7 da Record, ganhava um bom salário, e tinha participação nos patrocínios. Hoje, eu não tenho nenhuma cor nem outra, eu não tenho salário, porque o blog é independente, e a crise financeira não tem patrocínio nenhum, também porque eu não sei fazer, não sei vender. A gente sabe fazer matéria, sabe escrever, mas não sabe se vender. A geração das minhas filhas é muito melhor, elas vão à luta, conseguem as coisas. Eu não, eu sempre peguei uma pauta, oferecia uma pauta, ia fazer a matéria, entregava e tal. era essa a rotina de trabalho. Isso mudou. Ontem, até escrevi, sugeri para vocês sobre o tema do nosso debate, no blog, que se chama balaiodocoach.com.br, eu escrevi um texto sobre o que nós estamos discutindo aqui. Se alguém se interessar em saber mais coisas, é só entrar lá. E não sabe se vender, não é, Coutinho? Não sei, não sei. Também não sei se alguém quer comprar. Eu não sei. Mas isso aí, hoje, os jornalistas que estão começando, para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho agora, é bom que saibam disso. Metade do que você faz é o teu trabalho, e a outra metade é como é que você se vende, como é que você vende esse teu trabalho. Todo mundo agora é meio, também da área de negócio, inclusive editores de jornal e tal, eles têm que gerenciar também um negócio, não é só o editor editorial, que cuida das matérias. Isso mudou muito, e não adianta a gente discutir e brigar com a realidade. Essa é a nova realidade. Quer dizer, o título desse negócio que eu escrevi ontem no blog é isso, Teremos no futuro um jornalismo sem jornalistas? Não. Vamos ter jornalismo e vamos ter jornalistas de outro tipo, em outras plataformas, com outra relação de trabalho, mas as coisas não acabam. Assim como a televisão não acabou com o cinema e com o teatro, a internet não vai acabar, eu acho, com jornais como a gente conhece, pode ter menos, pode ter menos papel e mais telinha, mas, enfim, a profissão vai continuar, o jornalismo vai continuar, mas vocês têm que estar preparados para uma outra fase, é uma revolução que ainda está em andamento, é a maior revolução das comunicações humanas desde o Johannes Gutenberg, o alemão que inventou a prensa, a imprensa, e a prensa, mais de 500 anos atrás. Isso ainda está acontecendo, as coisas estão mudando a cada dia, e vocês têm que estar atentos a isso, quer dizer, se preparar para isso. Eu acho que, nessa questão do frila, não existe, acho que vocês, nós temos que ter a consciência que não existe um frila da grande reportagem, porque como que você vai frilar fazendo grande reportagem? Vai receber de 10 em 10 anos, de 5 em 10, todo mês tem aquela mulher lá ligando, ó, o banco, não sei o quê. Isso vale também no meio tradicional. A grande reportagem é uma prática paralela. Você não pode, se você é de um grande jornal, de uma revista, seja lá o que for, você não dá para você chegar, não é, Coutinho? O seu chefe dizer, olha... Eu vou fazer uma grande reportagem? Não vai, sabe por quê? Porque ele vai querer para a próxima semana, eu não tenho nada para o domingo. Ah, não, mas eu preciso ir em oito lugares, vai em quatro. Pô, mas você me dá dinheiro para quatro? Não, vou dar dinheiro para um. Mas e os outros? Não, esse aí, um, você liga para o telefone para a gente não gastar nada. Então, não tem como vender uma grande reportagem se ela não está no estágio mais próximo ali de você realmente concluí-la. O relógio da reportagem, já que o seminário aqui é sobre reportagem, é muito específico e único. Não é o relógio do editor do jornal, do cara que vai comprar seu frila, ou do leitor, o seu, é da própria reportagem. Da história. Da história. Tem um tempo de maturação. Eu já vi vários casos de jornais formarem grupos, de fazer investigação, etc. Pessoas superqualificadas, mas a história não vem. Esse conceito de reportagem está ligado à questão do tempo. É um vinho, é um negócio que depende do seu tempo de maturação. Às vezes pode rolar, uma grande reportagem que você consegue fazer em três dias, um dia. Depende de sorte também. Depende do tema, depende de vários fatores. mas ela está muito ligada, o conceito de reportagem está muito ligado à questão do tempo, especialmente hoje, que exige de uma reportagem a sistematização de dados, a busca de material de arquivo, um leque maior de depoimentos, essa questão de busca de dados de órgãos oficiais. Antigamente era fácil. Eu lembro que o Câmara Cascudo fez um livro sobre jangadeiros. Ele botou lá no livro dele, um baita de um antropólogo, um baita de um folclorista, nas praias do litoral norte, do Rio Grande do Norte, há um índice muito alto de suicídio de pescadores. Qual é a fonte daquilo ali? Não tem fonte. Ele ouviu alguém falar. Ouviu alguém falar, só se você fizer hoje a mesma coisa, a secretária de saúde lá de São Miguel do Gostoso, lá da não sei de onde, vai te ligar para o jornal, vai botar no Facebook dela e daqui a pouco aquilo está conectado em você. Olha, que dado é esse aí que você fez? É verdade. Então, a reportagem está cada vez mais sofisticada, está cada vez mais exigente. Multimídia, que os grandes empresas estão fazendo, tem que ter vídeo, áudio. só que ela é um trabalho muito paralelo e o trabalho do freelancer, que é um trabalho, poxa, sobrenatural, ele tem que viver. Então, ele tem que fazer muitos trabalhos ali, trabalhos menores, uma assessoria aqui, uma matéria menor ali, enfim, para poder, com o tempo, com disciplina, poder desenvolver, se ele tem, essa questão da reportagem. E outra coisa, na pergunta tinha também essa questão, como atrair, gente, porque é chocante, você às vezes produz um baita de multimídia, 50 mil acessos, 100 mil acessos, não sei o quê, você vai ver uma filha de um colega meu, o menino trabalha para caramba, rala para caramba e tal, produz, não vou nem falar quem é, e eu vejo o trabalho dele lá, poxa, 5 mil curtidas, 10 mil curtidas, a menina fez um canal no YouTube lá, 300 mil, 400 mil, quer dizer, é um outro mundo, é uma outra faixa, e você buscar esses nichos, que às vezes não estão nem nas nossas discussões, não estão nem nessas discussões dos jornais, das revistas, é outros mundos, você entrar nessas periferias, nesses subúrbios, você entrar, ou mesmo nas regiões centrais das cidades, para entender mercados que a gente não está enxergando. Mudou muito, isso aí, viu, Léo, lembrar o negócio que aconteceu comigo, eu sou de uma geração diferente da tua, você vê depois da minha, Carol e tal, a gente era, do tempo do caderninho, esse bloquinho, mostra aí para o pessoal, isso aí é o bloquinho de repórter, isso aí é a matéria-prima do repórter, isso aqui e uma caneta. A gente tinha isso. Depois veio o gravador, o maldito gravador, que eu acho que prejudicou muito a reportagem. O pessoal nem presta atenção na resposta, já vem com questionário, perguntas e tal. E eu, pela primeira vez que eu usei gravador, foi em 1967, no Estadão, acho que você não tinha nem nascido, em 67. Estava uma crise em São Paulo, governo militar, o passarinho era ministro do trabalho. e o Clóvis Rossi e eu, a gente trabalhava no Estadão, pediram para a gente fazer uma entrevista exclusiva com o passarinho. E os milicos não gostavam muito da entrevista, mas o passarinho era meio civil, o coronel passarinho. Fomos entrevistar ele na delegacia do trabalho em São Paulo, levamos um gravador desse tamanho, marca Geloso, nunca vou esquecer. A gente não sabia mexer naquilo, nunca tinha usado. Era da rádio, a rádio é dourada. Levamos, botamos aquele troço em cima, e falamos, agora podemos falar qualquer assunto, vai gravar e tal. e eu tenho o hábito do caderninho, eu anoto tudo. Anotei tudo e, por sorte, o gravador não funcionou. E aí tinha que lembrar, pergunta e resposta. No dia seguinte, o passarinho mandou um telegrama, na época tinha telegrama ainda, para a redação dizer o seguinte, apesar da entrevista ter sido gravada, eu esperava coisa pior de vocês. muito simpático. Aí, muitos e muitos anos passados, eu estou na casa do Patativa de Assaré, que tem esse nome, porque é da cidade de Assaré, no sertão do Ceará, um dos maiores poetas da história do Nordeste, um dos maiores poetas brasileiros populares. Já estava com mais de 90 anos, meio cego e meio surdo. Vai entrevistar. E a casa dele, um monte de gente, os parentes, bisnetos, em volta, ele estava dando entrevista, e eu com o bloquinho anotando. E ele respondendo em forma de versos, imagina. E eu não conseguia anotar, eu falava para ele, fala mais devagar, Patativa, você está falando tanta coisa bonita. Por favor. Ele não enxergava direito, mas o senhor não está gravando? Não, eu nunca gravei, não tenho gravador. Não é possível. Ele ficou bravo, rapaz. Ele falou, eu prezo muito as minhas palavras. Leia aí o que você anotou aí. Eu anotei um monte de rabisco, fiquei nervoso. Não, não. Vamos parar a entrevista. Aí chamou o menino lá, falou, moleque, vem aqui. Vai lá na rádio, fala com fulano de tal e pede um gravador. Aí o moleque veio com o gravador, explicou como é que ligava e tal. E eu cheguei na revista com a minha primeira entrevista gravada. Que gravou, porque tinha um menino lá que estava cuidando do gravador. Aí foi a primeira, nunca vou esquecer, na revista Época, a primeira entrevista que saiu com áudio também, que era uma novidade para a época. E foi a última entrevista do Patativo. Morreu pouco tempo depois, já estava bem velhinho. Então, essas novas tecnologias, a minha geração, em geral, não só eu, nós perdemos o bonde dessa história. Agora é outra história. E já é diferente daquela que você... Vocês já devem ter feito uma tese multimídia. Eu nunca fiz. Eu não sei tirar foto, não sei fazer vídeo, não sei fazer, não adianta ir. Agora eu não vou aprender. Quem está na faculdade aqui ainda tem que saber tudo, tem que ser multimídia mesmo, não tem mais aquela divisão. O repórter, o redator, o fotógrafo, a editoria tal, não sei o quê. Agora, todo mundo tem que fazer de tudo e a maioria tem que se preparar para trabalhar por conta própria, ou freelancer, como vocês preferem dizer. A linguagem, a linguagem do audiovisual. E outra coisa, a reportagem é essencialmente fotográfica. A imagem, a imagem. Foi assim antes, e agora, porque essa internet, tudo, você tem um olhar maior para essa questão, mas a reportagem é fotografia, é imagem em movimento, não é necessariamente a palavra impressa. Então, tudo isso constitui algo que você tem que pensar para entrar nessa batalha de buscar esses novos mercados. É isso mesmo, não tem mercado melhor nem pior. Não parecer que nós somos saudosistas, porque no meu tempo era melhor. Não tem essa história, não. Cada tempo é seu tempo, e você tem que estar atualizado com isso. Encarar isso. Sem ficar arrumando desculpas, porque o país, porque a profissão, porque a empresa, não sei o que. Nós temos que lidar com a realidade. Isso é a primeira coisa que um repórter tem que fazer. Aliás, para dar uma definição de repórter, nós vamos lembrando aos poucos, em um debate como esse, perguntaram para o grande Aldalho Dantas, que é um dos grandes mestres do jornalismo brasileiro, como é que ele definia o repórter? O que é o repórter? Em poucas palavras. Aí o Aldalho pensou um pouquinho, falou assim, o repórter é aquele cara que pergunta. Ponto. Nós perguntamos. O entrevistado responde, as pessoas respondem. Porque hoje não é mais assim. Hoje o repórter já vem com a pergunta e com a resposta. Já sabe o que vai escrever antes de sair da redação. Já é uma tese que está na cabeça dele, ele vai lá procurar umas aspas. Uma vez na campanha do Lula, em 2002, um repórter, uma grande revista, entrevistar o Lula, o cara ainda não era muito conhecido. Aí fez uma pergunta interminável. Pergunta não. O Lula olhava para mim, olhava para o Lula. Aí o Lula não aguentou, falou, meu filho, qual é a pergunta? O cara virou, falou, juro por Deus. Isso aqui é... Eu estava com essa ideia aí, com essa tese, eu queria saber se você concorda. O Lula falou, sei que eu tenho que dizer sim ou não, só isso. Concordo ou não? Esse é uma deformação. Tudo é moderno, tudo é bonito, as coisas mudam. Mas isso é uma deformação da profissão. Nós estamos aí para ouvir os outros, contar as histórias dos outros e contar o que está acontecendo. Claro que depois de um certo tempo você pode virar comentarista, editorialista, as pessoas querem ouvir a sua opinião, você vai na televisão, mas a nossa função como repórter, nós somos intermediários entre os fatos, as pessoas e outras pessoas que não estavam naquele lugar. É só isso. É aquele cara que pergunta. Isso nós não podemos perder nunca, essa capacidade de perguntar. Aproveitando o embalo, uma pergunta que acho que é atemporal, que não fala muito do passado, do futuro, e que é muito sobre o repórter. Então, querem saber muito do faro e da sensibilidade do jornalista. A Lara Pinheiro quer saber quais as qualidades que precisa ter. E a Bianca Borges pergunta como identificar uma boa história e personagens e quais os principais erros que nós devemos evitar. Quanta coisa. Começa você, Carol. Começar pelos erros, então. Acho que, como o Couto está falando, um jornalista que chega já com uma pergunta, esperando uma resposta, já começou errado. Eu acho que a primeira reportagem que eu fui fazer fora do país, era 2011, eu estava na Piauí, eu tinha acabado de voltar de um tempo em Buenos Aires, e lá eles cobriam melhor a eleição do Uruguai, pela proximidade e tal, e já tinham surgido algumas histórias sobre o Mujica, que era quando ele era deputado, que ele chegava de bota suja, de terra, eu tinha lido isso na imprensa argentina. No Brasil, a única notícia que existia sobre o Mujica no Brasil era eleito José Mujica no Uruguai, não tinha um grande interesse. Eu lembro de ter visto essas pequenas coisas na imprensa argentina, cheguei no Brasil e vendi. Olha, foi eleito esse cara no Uruguai, ele parece ser muito engraçado. Eu lembro de ter ido no avião imaginando que eu ia fazer um perfil super engraçado num presidente, andando de fusca, com a cachorra que só tem três patas. Fui imaginando quase que uma esquina expandida, uma coisa curiosa. e chegou lá, não era nada disso. Primeiro que ele é super mal-humorado, ranzinza. Sério, bacana. O dia que eu cheguei, estava chovendo, a irmã dele tinha morrido. No dia seguinte, a gente remarcou, ele chegou atrasado de manhã porque a mãe de um dos fundadores do Frente Amplio tinha morrido. Eu fiquei... Estava morrendo todo mundo lá. Eu fiquei sete dias no Uruguai, sete pessoas morreram. O Mujica estava completamente arrasado. A presidência é um exercício de futuro, e ele ali um pouco vendo as pessoas morrerem. E a gente é o que a gente lembra, quando as pessoas que lembram o que a gente viveu junto já não estão mais ali para contar o que é exatamente sua memória. E o Uruguai é um lugar um pouco melancólico. E acabou que virou um perfil... Isso, melancólico. Virou um perfil que era sobre um presidente, mas era um perfil... Tanto que o título ficou El Viejo, porque é como eles o chamam na chácara onde ele mora. Virou uma história sobre a velhice. Era um país envelhecido, um presidente já muito... Ele se renunciou anteontem, acho, ao Senado Uruguaio. Diz que queria tirar uma licença antes de morrer. Está cansado. E isso, ele falou... Ele teve uma entrevista que ele falou que eu pertenço ao passado. Muitos dos nossos políticos podiam se inspirar nisso. Mas isso, até hoje eu acho que foi... Lembro que na época o João Moreira Salles, que era o meu chefe na Piauí, falou assim, a Piauí até hoje desconstruiu mitos. Você foi para o Uruguai e criaram... Mas eu gosto muito de como ficou, e ele não era nada do que eu imaginava. Então, acho que o primeiro erro... Um erro que você pode comentar, no caso, vira um conselho, é ter empatia e estar aberto para se surpreender e para quebrar suas próprias convicções. Eu acho que isso já é sensibilidade o suficiente para começar. Eu acho que essa questão do que é uma grande... Onde você encontra uma grande reportagem, qual o tema, o melhor tema para uma grande reportagem, você não pode partir dessa lógica. Porque se você fosse partir dessa lógica, lá atrás, na universidade, você fala assim, eu vou para o mercado financeiro, vou ser advogado, vou ser qualquer coisa, não vou ser jornalista. E assim é a reportagem. Às vezes, as pessoas falam assim, poxa, olha, parte para esse tema aqui porque vai ter mais aceitação de leitores, ou esse tema aqui vai salvar o país, vai salvar o mundo. Mas você vai ficar um tempão trabalhando aquele troço ali, algo que você não está afim de fazer para salvar o mundo? Não, você tem que fazer algo que... Pelo menos quando você vive muito a reportagem, algo que tenha a ver com você, com sua história, com suas crenças, seus valores, e você possa, ainda que seja um tema difícil, você possa curtir também essa experiência. Não é só o... Importante, não é só o resultado final, é a apuração de uma matéria. Então, quando eu escolho os temas, pelo menos não estou falando do dia a dia, a gente está falando muito aqui do filé mignon, não estou falando daquele arroz com feijão ali do dia a dia, que os caras mandam a gente fazer, a gente vai e faz as matérias e tal, mas se o repórter tem que escolher um tema para trabalhar e tal, tem que ser algo que vai... Ele possa curtir, ele possa curtir, não o resultado da história, mas... O fazer. O fazer e a possibilidade de levar aquela história para alguém. Então, não adianta você entrar num tema que... Uma vez o Hélio Gasper, eu fui falar sobre um livro para ele, eu estava comentando, etc., e tal, muito empolgado com o livro, etc., e tal, aí ele virou para mim, porque o tema era meio punk, quando você estiver meio cansado, larga o livro, vai para o cinema. Então, é isso, você não pode... Determinadas matérias, determinados trabalhos, você tem que fazer com muita vontade, com muito prazer. Então, a escolha do tema, ele está dentro, inserido muito no... Mais dentro de você do que fora. Eu acho que... O repórter que consegue captar o que ele está enxergando, ele está vendo ali, é primordial. Então, a história não vai... Você não vai encontrar no meio da rua uma grande história. Você vai encontrar dentro de você valores, etc., e tal, impressões que você teve, e, a partir daí, você vai querer relatar sobre aquilo. Então, a boa história, ela, às vezes, por exemplo, no meu caso, eu encontro uma boa história, por exemplo, na internet, até de 1995 para cá, porque também de 1995 para cá, toda uma produção jornalística, literária, etc., ela está nesses sebos aí da esquina, esses livros, esses livros que ninguém mais lê, ela está nas pessoas, às vezes, os próprios colegas. Talvez eu fui fazer um livro sobre o Lula, liguei para o coach, e aí, coach, tal. Então, quer dizer, o outro colega pode ter uma história que ele não está utilizando, você aproveita. Depois eu quero... Eu lembrei de, quando eu entrei no Estadão, eu fui pedir um conselho para o Leonêncio, que acho que a gente estava na porta de Brasília, quando você cobre Brasília, você passa muito tempo esperando, nada acontece, você fica na porta de um gabinete, as pessoas sentam no chão, não tem nada de glamuroso. E aí eu lembro que também a imprensa ainda estava um pouquinho melhor, tanto que éramos os dois do Estadão, estávamos os dois fazendo uma portaria, acho que você escrever para o jornal e eu para a internet, olha, como eles tinham um repórter para fazer trabalho dobrado. E estava todo mundo ali sentado, conversando, falando mal dos outros, procriando em cativeiro, que é o que jornalista faz, e o Leonêncio estava afastado ali no telefone do bloquinho, no telefone do bloquinho, e em algum momento eu cheguei para ele e perguntei o que ele estava fazendo. E ele estava, eu já não lembro mais o que você estava fazendo, se era algum dos livros, ou talvez era aquele especial sobre as guerras esquecidas, não sei. E aí o Léo me falou isso, enquanto eu estou aqui, tenho que ficar aqui, em vez de ficar conversando com os meus colegas, eu aproveito esse tempo livre para ir fazendo as entrevistas das grandes matérias. É verdade, porque eu não ia abrir mão de conversar com as caras. Ia ser muito Caxias demais também. Não, mas é legal isso, porque era uma matéria que você queria muito fazer, senão você não tira ânimo para fazer o feijão com arroz, e ainda no seu tempo livre, atrás de fazer uma grande reportagem, você tem que estar muito ao fim. Queria falar sobre uma coisa que você falou aí, que eu concordo muito, acho que é isso mesmo. Quando vamos fazer uma matéria, qualquer matéria, grande ou pequena, a gente sair com a disposição de estar com os olhos abertos, os ouvidos, bem a bel ouvir direito, a alma aberta, com o coração aberto, para o que vier. Você está recebendo coisas, informações e tal, que depois vão construir a sua história. Eu me lembro de uma época no Estadão, no Estadão não, foi na Folha, tinha um fotógrafo mais antigo lá, Gil Passarelli, já estava bem encostado lá, não dava um serviço para ele, ele ia na redação, me via lá e falava, o coach, o que você está fazendo? Eu falava, estou sem pauta. Então, vamos para a rua. Aí que surgiu esse negócio de lugar de repórter na rua, que até fizeram um livro depois sobre isso. A gente saía andando da Folha, no centro de São Paulo, para qualquer lado, e nunca voltava sem matéria. Não tinha pauta. A gente não sabia onde ia. A gente ia andar. Na pior das hipóteses, dava uma passada na Praça da Sé, que sempre estava acontecendo alguma coisa lá. A gente sempre voltava, às vezes dava uma história boa, às vezes não. E ele falava isso, vamos caçar a matéria, vamos caçar a matéria. Aí eu queria lembrar um outro episódio, aliás, na mesma estrada, indo para o interior de São Paulo, eu sempre viajei muito, porque viajando você descobre muita história, não é na redação. Você vive, não é? Estava saindo de São Paulo, na Via Inhaguara, indo para Ribeirão Preto, fazer uma matéria sobre agronegócio, e não parava de passar caminhão, tanque, um negócio do exército, assim, quilômetros de comboio. Aí eu falei, pô, está acontecendo alguma merda. Liguei o rádio e não falavam nada. Fui acordar o fotógrafo, não lembro o nome, Isaías Feitosa, eu lembro, a gente convive muito com fotógrafo, eu falei, Isaías, acorda aí que está acontecendo alguma merda, olha, quilômetros de comboio militar. Ele olhando, eu estava dormindo. Pô, coxa, isso é foca mesmo, isso é manobra militar de rotina, isso toda semana tem. Eu falei, nós vamos atrás desses caras, vamos atrás. Aí, depois de 100 quilômetros, parou no alto, uma subida lá, no viaduto, parou o comboio inteiro. Aí fui lá falar com o chefe, o comandante da operação, falei, o que está acontecendo? Eu falei, a operação ainda é sigilosa e tal, nós estamos indo para Paulínia, jeito militar de falar que você conhece bem, que nem o Bolsonaro. Nós estamos indo para a refinaria de Paulínia. Quase passamos o negócio todo, você mencionou. Eu só estou aguardando a ordem para ocupar a refinaria de Paulínia. Acabou falando. Vocês não podem falar nada agora. Na época não tinha celular, não tinha nada, não tinha nem para... Na forma atrás, entramos juntos com ele. Entrou o exército inteirinho, fechou aquele negócio. Nós fomos juntos e o fotógrafo fez todas as fotos da ocupação sozinho. Meia hora depois, chegou a imprensa do lado de fora do portão. Então, tem que ter sorte também, mas você tem que ir atrás. Em uma outra viagem, também para a mesma região ali, tinha acontecido o confisco da poupança pelo Collor. Logo que o Collor assumiu, ele tirou o dinheiro de todo mundo, só podia ter 50 reais no banco, sei lá, uma coisa assim, uma crise, outra crise. Crise econômica, começo do governo Collor. Aí mandaram para o interior, porque o interior é sempre o lugar onde demora mais para chegar a crise. Primeiro você sente nos grandes centros, depois no agronegócio, lá no interior. E eu tinha minhas fontes lá. Mas não rendeu matéria legal. Às vezes não acha uma história, não confirma a tese, não confirma a pauta. E paramos no posto de gasolina, já indo embora sem matéria, que é raro acontecer, mas de vez em quando fura a pauta. Paramos em um posto, tinha um ônibus, tudo arrebentado, fudido, velho, parado lá e escrito do lado, mulher montanha, sensacional, hoje na sua cidade, desafio, não sei o quê. Aí eu falei para o fotógrafo, vamos ver que porra é essa aí. Fomos lá, tinha uma mulher enorme, gorda, forte para caramba, com um marido magrinho, que era o empresário dela, e uma filha que viajava com eles no ônibus, moravam no ônibus com eles. E era bem simples a história, eles iam no circo, em todo lugar tem circo, se apresentavam lá, e a mulher desafiava os homens para uma luta, no picadeiro, e ela ganhava. Só que com a crise, aí que deu a matéria, caiu muito o movimento. Vários circos tinham fechado, já não estavam funcionando. E eles estavam parados naquele posto de gasolina por falta de serviço, que ninguém desafiava a mulher. Aí deu uma bela história. E aí eu poderia passar o resto do dia aqui contando histórias em que você vai fazer uma matéria e descobre outra no caminho, e vai atrás. Por isso que é legal, que é uma aventura, é uma grande aventura. A gente fala, uma vez era correspondente na Alemanha, e correspondente é mais chato do que repórter brasileiro que cobre o Congresso ou o Planalto. Só reclamam da vida, o tempo todo. Ganham mal, trabalham muito, não sei o quê. Aí um dia um italiano que não aguentou, mas falou assim, é, vocês reclamam que trabalham muito, que ganham mal e tal. Mas no dia que vocês tiverem que trabalhar mesmo, bater cartão de manhã e carregar saco nas docas, aí você vai ver o que é bom com a tosse. Essa é a melhor profissão do mundo. Para vagabundo que nem nós, não tem profissão melhor. Esse era autêntico. Perguntaram aqui também sobre como não cair nos vícios da apuração, da pauta, como não enviesar isso. O Guilherme pergunta em que medida o lugar do jornalista branco do Centro-Sul limita a perspectiva da escrita sobre a história dos outros? Eu acho que o campo da reportagem é muito, não é, Carol? É muito Amazônia, é muito Sertão, é muito Pantanal, regiões mais desconhecidas do país. É um campo muito fértil para grande reportagem. E no meu caso, por exemplo, eu sempre tive consciência, por exemplo, quando eu percorro a Amazônia, que o meu olhar sempre vai ser o olhar do estrangeiro. Eu já fiz um livro falando de Amazônia, meio ironizando os relatos de aventuras, as aventuras na selva, aquela coisa toda. Mas, ainda assim, eu nunca, eu acho que, eu sou um repórter, busco ali nessa tradição do que é reportagem, é noticial que eu estou vendo, publico as impressões, mas eu nunca vou ter o olhar do menino que está ali na margem do Rio Amazônia. Nunca vou ter. Eu nunca vou ser o menino da periferia de São Paulo. estar aí, enfrentando uma vida superdifícil, sem emprego, sem isso, sem aquilo. Eu nunca vou ser o menino do morro, do Rio. Talvez eu não vou nem ser o menino do lado do Espírito Sul. Eu já me descolhei. Então, essa consciência o repórter tem que ter, até para adquirir uma certa humildade. E é complicado, porque o modelo de reportagem é muito aquela coisa daquela reportagem de Hiroshima, que a pessoa pega vários depoimentos, cinco depoimentos, para contar o que foi o drama de Hiroshima. E, hoje em dia, eu vejo que até esse modelo de reportagem está um pouco saturado. Não basta eu chegar e vou fazer uma matéria sobre o drama dos meninos da periferia de Salvador, daquela mortandade toda, aquela matança toda. Eu vou botar lá, vou botar cinco depoimentos de famílias para falar como foi a perda de um filho ali naquela situação, aqueles meninos negros que vivem naqueles bairros pobres de Salvador. Mesmo que eu coloque ali uma série de depoimentos, mesmo que eu dê voz a essas famílias, esses meninos, até o simples fato de juntar essas vozes, já é uma seleção e já está impregnada na minha avaliação a minha história, os meus valores, a cor da minha pele, os dramas que eu não tive, que eles tiveram. Estou falando um pouco de paradigma, estou falando uma coisa em tese. Nós não vamos capturar, eu não vou capturar o que é aquela realidade. O que eu acho que nós podemos viver mais, e eu tento fazer isso, talvez isso me dê, talvez me dê mais alegria até, às vezes, do que o próprio resultado de uma reportagem, é buscar, dentro das possibilidades, ter vínculos com os colegas nesses lugares difíceis que nós percorremos. Eu, por exemplo, fiz um material, por exemplo, sobre o problema na região do Contestado de Santa Catarina, daqueles caboclos que não são reconhecidos até hoje. Ali eu procurei trabalhar, por exemplo, com os radialistas. Foi um trabalho meio parceria. Eu passava informações para eles, eles passavam para mim. Eu ia, antes de publicar a reportagem, eu ia nos programas de rádio deles. E se eu tiver a oportunidade de estar ajudando, não é que seja no treinamento, mas na troca de experiências, e passar o que eu entendo desse fazer reportagem com esses colegas, eu acho que eu estou contribuindo, às vezes, até mais do que a minha própria reportagem. Se você tiver a oportunidade de expandir um pouco o que você viveu, não que eu tenha um conhecimento do que é um bom material, como esse material pode ser visto com mais pessoas, eu acho que isso pode até contribuir muito mais. Então, respondendo a pergunta do colega, só essas pessoas vão poder dizer, realmente, essas pessoas não estão no centro-sul do país e tal, vão poder dizer o que elas são, o que elas querem. Isso leva muito a uma reflexão também, Luísa, sobre o papel das entidades de jornalismo, a opinião pública, a cultura brasileira, que tem que se voltar um pouco mais, sair um pouco mais das discussões. É que estamos tão cheios de crise aqui que a gente tem como resolver a nossa vida, mas eu acho que se elas puderem partir para esses Brasis mais distantes, Brasis mais distantes, que eu falo, não é lá na cabeça do cachorro, não, eu falo ali, aqui, num bairro aqui de São Paulo. E poder levar esse fazer jornalismo, trocar essas experiências com esses colegas, eu acho fundamental, fundamental, porque o que tem de demanda por informação e por fazer jornalismo é incrível. Eu estava conversando com a Deise. Deixa eu só lembrar, isso eu vou acabar esquecendo. Com a vontade. Que a gente vai enganchando uma na outra. Esse negócio de se colocar no lugar do outro. Qualquer matéria que você vai fazer, desde o presidente da República, até o mais humilde morador de rua. E você falou também de dar voz aos outros que não têm voz. Mas sabe o que eu descobri mais recentemente? Está difícil até o diálogo, a conversa, para você arrancar as coisas das pessoas. Eu fiz uma matéria outro dia com moradores de rua de São Paulo, porque a Cracolândia agora pega todo o centro da cidade, se espalhou, não é que ela acabou, ela se espalhou. É uma degradação humana. Parece que você está chegando em um lugar do pós-guerra. O centro de São Paulo, dez bairros históricos, centrais e tal. Fiquei andando por ali com muita dificuldade, com problema na perna e tal. Eu não conseguia falar com as pessoas, porque ou estavam dormindo, porque ficam se drogando à noite e dormem de dia, ou estavam drogados, ou estavam bêbados, ou tinham raiva de jornalista. Raiva, sim, de querer jogar pedra no fotógrafo. Então, nós estamos chegando em um ponto hoje de degradação humana no Brasil que precisamos mudar um pouco os nossos paradigmas e trabalhar de como chegar nessas pessoas, qual é o direito que nós temos, até onde vai. E aí eu me dei conta que eu tinha que descrever aquilo, eu não tinha como pegar depoimentos. Eles não conseguem falar mais, não conseguem mais se expressar. Chegou a esse ponto. E sobre linguagem de rádio, que nós falamos antes, e linguagem escrita, teve uma tromba d'água, Santa Catarina, não vou lembrar o nome da cidade daqui a pouco. Uma tremenda tromba d'água, cidade inteira de baixo da, morreu gente para caramba, e o Estadão alugou, fretou um aviãozinho para levar a equipe do Jornal da Tarde do Estadão. Nós chegamos no dia seguinte só lá. Como é que vai recuperar o que aconteceu na hora da tragédia, que o mar invadiu a cidade? Preciso lembrar, como é que chama? Cidade importante lá de Santa Catarina. Como? Chapecó, pode ser? Não, não foi Itajaí. Bom, enfim, foi em uma outra região lá. A cidade acabou, morreu gente, foi uma tragédia terrível. Como recuperar isso? Você tem que entrevistar um monte de sobreviventes para te contar onde estavam, o que estavam fazendo na hora e tal. Mas você não tem o conjunto da tragédia. Aí eu fui na rádio, porque a rádio ficou no ar. A cidade acabou tudo, não dava nem para andar ali, estava tudo destruído e tal, mas a rádio ficou no ar. E o cara tinha o noticiário todo escrito. Aquelas rádios antigas, tinha um redator e um locutor. Hoje não é mais assim, mas é redator e locutor. Eu passei a mão naquele material ali, maravilhoso. Escrevi uma página no jornal como se eu estivesse lá na hora da enchente, na hora da trombadá. Mas dei a fonte, falei que o fulano de tal, da rádio tal, não sei o quê, narrou, cara. Então, eu acho que dá para juntarmos as coisas. Não há uma diferença fundamental. A natureza do nosso trabalho é igual. No rádio, na televisão, no documentário, no cinema, no teatro, é sempre a mesma coisa. A natureza é uma só. É contar histórias, com diferentes linguagens e tal. Mas é o grande desafio sempre de conseguir ter uma história com começo, meio e fim. E isso é diário, não tem uma forma. Nós nunca vamos chegar à conclusão, agora eu descobri como é que faz uma reportagem. A gente não sabe. Se perguntar para você qual foi o maior reportagem que você fez na vida, não sei o quê, cada hora você vai dar uma resposta diferente. Porque depende do momento, depende da situação, de circunstâncias. Não tem uma regra. Eu tenho muito medo desse negócio de regras em jornalismo. Não sou um adepto de manuais. Claro, tem que ter padronização, mas eu acho que tem que ter muita liberdade. A reportagem é, principalmente, liberdade. Liberdade de criar, de contar, e ser fiel aos fatos, ser fiel ao leitor. Não, ainda respondendo a essa questão sobre... A gente tem uma visão ainda muito limitada de um Brasil que é muito grande. Fiquei pensando aqui, enquanto vocês estavam respondendo, como eu cobri muito política, política foi o que eu mais fiz, sendo mulher, eu sempre me achei, acho que, em desvantagem. Você é uma jovem mulher tendo que entrevistar um congresso e um ministério majoritariamente de homens. Por que desvantagem? Eu sempre achei que era vantagem, que era mais fácil para chegar na fonte. Alguns amigos já me colocaram isso. Eu acho assim, as vantagens que eu sinto que eu tinha. Se eu peço uma entrevista, eu consigo ela mais rápido, talvez. Eu falo, ministro, preciso te entrevistar? Claro, homem, entra aqui e toma um café. Mas, na hora que ele tiver uma grande informação, na hora que ele tem um furo para dar, não é para mim que ele passa. A outra coisa, por exemplo, na Piauí, principalmente, eu fiz muitas matérias ao longo do impeachment. À noite, você vai nos bares da cidade, nos restaurantes da cidade, nas festas, nas casas dos senadores. O Leonense pode se sentir confortável num ambiente desse. Acho que a gente, repórteres, mulheres, tem que estar o tempo todo ali observando os limites, porque, se você baixar a guarda, você leva. Então, acho que tem algumas vantagens, eu sentia, também tinha umas coisas que não necessariamente eu queria ter tido vantagem, mas porque os políticos te contam umas coisas que acho que não deviam. Eu lembro, eu fui entrevistar um ministro que tinha acabado de chegar no governo Dilma, pedi um café, falei, a gente não se conhece, eu estou chegando agora na cidade, acho bom a gente manter um diálogo e tal. E ele começou a me contar que ele estava apavorado de encontrar com a Dilma e que ele, à noite, quando ele ia tomar banho, ele ficava treinando como ele ia responder ela no espelho. O ministro tinha medo de... É aquele momento que você fala assim, o senhor sabe que eu sou jornalista, você tem certeza que você está me contando isso. Uma outra coisa também, que foi uma matéria que eu me arrependi de não ter feito, eu estava conversando com um deputado no cafezinho do plenário, também durante o impeachment, e fui e falei, tenho muita vontade de fazer uma matéria aqui em Brasília, que é meio clichê, mas eu acho que tem tempo que ninguém não faz uma boa matéria sobre isso, que é sobre a prostituição. acho que vocês lembram, na época, teve o escândalo da casa do Palocci, da República de Ribeirão, que tinha uma casa com várias camas de casal. Eu perguntei para esse deputado, não tem, existe uma coisa dessa parecida? Ele, não, agora a gente faz melhor. Agora a gente alugou uma casa, não sei onde, cada um leva a sua menina, elas não ficam lá, é uma coisa meio assim, e a gente apelidou de foodstério, e também é um tipo de coisa, você fala, deputado, não me conta, deixa eu te ensinar, que bom que você me contou, eu vou fazer uma matéria disso, não conta isso por aí, não, não pega bem. Mas sim, acho que nesse sentido eles te veem ali como, não sei, uma amiga. Mas aí não é uma questão de gênero, não me lembrei agora, que você contou, se tiver uma informação importante para passar, ele não vai passar para a mulher, vai escolher uma. O grande furo político, jornalístico dos últimos muitos anos foi a entrevista do Roberto Jefferson, a Renata Lopretti, que ele chamou a Renata, até onde eu sei da história, ele queria dar entrevista para ela. Eu acho que não é uma regra, não é uma regra, e várias mulheres, ultimamente, tem aí a Bela Megalha, a Andréa Sadi, dão furos ali de reportagem na política, mas é diferente a criação de confiança entre fonte e repórter. Mas eu curto assim, por exemplo, a Carol, a Carol, quando entrou lá no Estadão, tem uma nova mentalidade, tem um novo modelo. Estava impressionada pela postura, pela postura não só no fazer, mas até diante da empresa, diante de tudo, olha, o caminho é esse. A Carol sempre falava, olha, eu quero fazer esse tipo de matéria, quero fazer isso. Isso é fundamental. Agora, essa postura, essa coisa nova que a Carol tem, e tal, a Luísa tem. Agora, essa questão do gênero, é uma coisa assim, tudo bem que nós tivemos grandes furos, e muitas redações são chefiadas por mulheres. A redação no Valor, em Brasília, é mulher. Na Rede Globo, tem mulheres na chefia, no Estadão, até pouco tempo, era mulher. No Globo, até pouco tempo, também era mulher. Mas é incrível, como que o mercado, e isso também se reproduz nos novos espaços, é sexista. Não se... Tenham consciência, é machista. Quando a Carol coloca a questão de fazer uma cobertura, se a cobertura exige uma portaria até duas da madrugada, é, sim, para o homem é mais fácil fazer aquela porra, aquela cobertura. E se a moça, se a mulher consegue uma baita intimidade com o parlamentar, pronto. Principalmente no mercado em que todo mundo é julgado, todo mundo é sentenciado, e todo mundo vai para a perna da forca. E, no caso de uma mulher, a sentença por ela ter conseguido um furo é terrível. Então, nós temos, sim, e eu acho que esse sexismo, esse machismo, esses outros preconceitos, questão de cor de pele, de abaquata, questão social, ela está impregnada na imprensa, como está impregnada na sociedade brasileira, e é uma vigilância eterna, e, cada vez mais, isso tem que ser exposto, tem que ser colocado, para reforçar. Mas, no final, eu ia dar uma volta até nesse meu pensamento. Isso, assim, acho que eu sempre me senti numa situação, durante o impeachment, a minha principal fonte ali, uma pessoa que mais me ajudou a conseguir informação, um parlamentar, que, no final, eu sentia que a gente tinha uma relação de confiança, fonte repórter, num dos últimos dias, num dos jantares, soltou uma cantadinha, assim, sabe, você não consegue baixar a guarda, era nesse sentido que eu estava dizendo. Mas, aí, por outro lado, um pouco antes disso, eu estava também na Piauí, e eles pediram que eu fosse passar um mês no Rio, eu morava em Brasília, pediram que eu fosse passar um mês inteiro no Rio, que eu me mudasse para a Baixada, para cobrir uma dessas enchentes, que sempre acontecem no verão, infelizmente, ano após anos, elas se repetem, e eu fui acompanhar uma família que tinha perdido, a casa desabou completamente, eles perderam tudo, e eu fiquei um mês acompanhando eles, ia todos os dias para lá, a Piauí colocou um motorista que me levava até a casa deles todos os dias, passei o mês inteiro, passei, inclusive, a noite de Natal com eles, fiz uma matéria que eu tentei ser muito sensível e muito respeitosa, e, no final, eu me apeguei muito à família, mantive contato ali durante um tempo, mas a vida segue, você vai fazendo outras reportagens, se é mandado para fora, e, recentemente, um amigo da Piauí tentou voltar na casa dessa mesma família para tentar fazer um follow-up, acho que era, inclusive, durante o impeachment, para ver como essa família ia acompanhar o impeachment, e o pai da família estava superraivoso comigo, falou, aquela ali veio aqui, fez a matéria que queria, ficou as revistas aí, mas a minha casa ainda está no chão, nunca me ajudou, então, também tem isso, de horas você se achar em uma posição de desvantagem, e outra, depois você fica pensando, o quanto mais eu devia ter explicitado para esse senhor que o máximo que eu ia poder fazer por ele era contar a história, era ligar na defesa civil, era perguntar quando é que a defesa civil ia passar pela casa dele para dar o laudo, mas, mais que isso, eu não podia fazer, talvez tenha, sentir que eu, talvez tenha tirado vantagem ao não reforçar uma e outra vez que o meu papel ali era só contar aquela história. E, por último, acho que um dos erros da imprensa é isso, não ter um repórter na Zona Leste, um repórter na Baixada Fluminense, ter jornalistas espalhados por todo o país, acho que a imprensa americana aprendeu a lição com a eleição do Trump, de não ter entendido o que estava acontecendo no interior, e espero que a gente não tenha o nosso Trump para cair a ficha. A gente já vai encerrando, mas eu vou fazer, então, aqui duas perguntas, uma é para o Leonêncio e a outra é uma mais geral, que acho que é para finalizar mesmo. Então, aproveitando essa bola que você levantou aí, perguntam como você reagiu, como reagir diante das críticas que você recebeu nas redes sociais depois do Roda Viva com o Bolsonaro. Acho que, depois que você falar sobre isso, o Leonêncio, a gente pode também abrir, enfim, três, quatro pessoas escreveram meio preocupadas se esse é o fim da grande reportagem, porque parece que não tem leitor, então, as pessoas perguntam se a gente não fica angustiado com isso, com textos que são principalmente focados no texto em si, e aí direcionou também para a Carol isso, por causa da Piauí, e se o cenário está mais desfavorável mesmo para a gente ficar tanto tempo se dedicando a uma reportagem só. Vamos lá. Eu sou um repórter de jornal, eu nunca, essa questão de TV, para mim, é mais difícil. Estar aqui com vocês é complicado, porque eu estou mexendo com as mãos, o italiano começa, e quando eu estou conversando com alguém para fazer matéria, eu não tenho problema, ninguém está vendo, depois eu vou só escrever. Então, você estar na Câmara é complicado. e no Roda Viva, o jornal, o Rubensia cobriu o Bolsonaro, o jornal, os senhores convidaram aqui o jornal para ir lá, um representante, você poderia ir lá. Eu falei, mas tem que ir, não, tem, tem que ir. Eu falei, pô, não, é porque realmente é muito difícil, é difícil estar aqui, para mim é difícil para caramba, cara, porra, para caralho, estar aqui diante de vocês todos, porque, não é questão de comportamento e tal, eu não sou o cara bom mesmo de TV, não. Agora, quanto às críticas, uma das, talvez a crítica que, que mais, assim, me chamou muita atenção, foi em relação ao fato de eu não ter recorrido a temas da atualidade, essa foi a mais recorrente. Mas, assim, das minhas cinco intervenções que eu fiz no programa, a primeira é sobre abertura de arquivos, que é uma questão minha, questão pessoal, eu acho que os problemas que nós temos hoje de uma polícia que não tem um setor de inteligência capaz, tem culpas muito ruins, etc., apesar da abnegação da força dos nossos policiais, ela é fruto, sim, da época do regime militar, esse desenvolvimento de país, que continuou o mesmo modelo de desenvolvimento desde os anos, quer dizer, desde Getúlio, passou para o Juscelino, esse desenvolvimentismo que vai para o interior, para alimentar caixas de campanha, para fazer grandes obras, desconectadas com a realidade, de pegar dinheiro das regiões centrais do país, das metrópoles, e jogar no interior para massacrar a gente, e para depois não ter um retorno daquilo, isso foi a construção de Brasília, isso foi a construção das obras, quer dizer, é um modelo, esse modelo que está aí, que nós vimos na Lava Jato, é o modelo do Brasil de sempre, é o modelo do regime militar, nós não temos um modelo de desenvolvimento, nós temos uma urbanização caótica, etc. Eu coloquei aquilo ali, acho que o Roda Viva não é um programa do Faustão, ou Ana Maria Braga, que o povão vai todo assistir, acho que aquilo não é tão influenciado, é um programa mais, assim, público, mais restrito, então, eu acho que não é descabido eu perguntar sobre abertura de arquivos, uma pergunta que eu fiz para a Dilma, na época, quando ela estava para a CELET, só vai abrir o arquivo, não tem arquivo, tem sim, senhora, o comandante da aeronáutica falou que não tem, a senhora já nem entrou no governo está acreditando no comandante da aeronáutica, fiz a mesma pergunta para ela, fiz para o Lula, já dei manchete no Estadão, Lula, não abro arquivo, ninguém hoje dá bola para isso, eu acho que é necessário, talvez, se eu soubesse da repercussão que teve, eu não iria tocar na questão do regime militar. Eu perguntei sobre intervenção no Rio, fracasso das Forças Armadas, o caso Marielle, para mim é chocante, eu que... Isso é bem atual. Porra, essa questão de crime político, eu vou para o interior, afora, atrás de gente que morre, aí morre uma vereadora, por uma promessa lá, daquela desgraça, da situação do Rio de Janeiro, o cara vem falar que não é uma questão atual, é sim, perguntei sobre os bancos, e aí, o senhor não faz nunca, o senhor reclama de banco, só reclamo de todo mundo, mas de banco, o senhor não reclama. Perguntei, o senhor fala de ordem, eu queria saber qual é a ordem do capitão Bolsonaro, porque o senhor estava lá, na confusão do Espírito Santo, na greve, que foi no ano passado. Apoiou. Apoiou. O senhor ganhou muitos adeptos, o senhor estava na greve dos caminhoneiros agora, etc. e tal. Então, assim, essa crítica aí, talvez eu pudesse ter aberto, eu falei do desemprego no interior, qual repórter que chega aí e fala assim, vem cá, o agronegócio está maravilhoso, mas tem gente desempregada. O IBGE contou, é 1,5 milhão de postos a menos de trabalho de 2012 para cá. É a mecanização da lavoura. É, e não estou falando de, pô, não tem que ter mecanização, tem que ter mecanização, mas tem que ter emprego para as pessoas, tem que discutir a questão do emprego. Talvez eu pudesse, no programa, se fosse hoje, eu começaria com a pergunta básica, mas e aí, o que você vai fazer para os 14 milhões? Aí ele já tinha aquela resposta pronta do marqueteiro, vamos fazer um ajuste, etc. e tal, vamos acabar com a corrupção para dar... Mas, assim, ok, mas o que me chocou foi perceber a fragilidade da imprensa num certo ponto. O meu, a minha fragilidade, eu já fui sentenciado, já estou pagando minha pena por repórter isso. Meu sobrinho, de 12 anos, chegou para o tio, o papai falava que o senhor era um bom repórter, mas o meme que a Fabiana me mandou, não é nada disso, não. O que era o meme? Sei lá, eu era o pior dos repórteres, não sei o quê, eu acabei com o jornalismo brasileiro. Aí eu falei, não... Ô, Guilherme, fala lá para a Fabiana que realmente o seu tio não é bom repórter, não, entendeu? Senão ela vai querer saber de outras coisas, fala lá o que não é e acaba. Mas, assim, o que me chocou um pouco, pensando, sendo desviado, minha participação, é como que a imprensa, essa imprensa que nós estamos incluindo, ela é igual uma nada. vai com a... Porque você teve... A coisa virou ali, negócio... Porque antes era o seguinte, até... Eu tenho um colega que faz esse acompanhamento de rede, ele falou para mim o seguinte, que até umas cinco da manhã, por ali, era muito assim, ah, Bolsonaro arrebentou, Bolsonaro fez isso. Mas chegou um determinado ponto que era... O que viralizou é só a participação terrível dos repórteres. E você tem... O esquema da campanha dele foi o esquema de outros momentos ali, a greve do Espírito Santo. Há um direcionamento da repercussão da coisa. E a imprensa caiu legal. Você vê o Samuel Pessoa, economista, ele chegou e falou assim, que os repórteres falharam quando trocaram sua postura profissional por seus valores próprios. Poxa, eu acho que eu não posso ser condenado para usar meus valores próprios. Meus valores próprios são esses. Eu acho que transparência, abertura de arquivos oficiais, a questão de discutir a questão do emprego no campo. E o resto foi tudo assim. Porque as pesquisas já são claras que ditadura não desconstrói Bolsonaro. Eu nunca almejei desconstruir ninguém. Nem acho que esse é meu papel. Agora, minha postura é agressiva, eu vou entrevistar o cara, eu não estou falando lá com o cara que está se dando mal ali. É poder, meu amigo? Se é poder, vai ser cobrado, vai ser na porrada, vai ser... Tudo dentro do limite, claro, civilizatório. Poder é poder, seja lá quem for. E aí vieram com essas coisas. Não se desconstruir. O Clóvis Ross, por exemplo, duas semanas atrás, escreveu assim, que as pesquisas mostram que não adianta falar de ditadura, etc., que a realidade nossa é outra, etc., lê hoje a foda. Ah, as viúvas e os viúvos da ditadura que estão falando das coisas sem serem contestados, isso é preocupante. Quer dizer, Clóvis Rossi. Já mudou. Mudou a coisa. E assim, a maioria dos colegas, estou falando um grande nome do jornalismo, mas as duas semanas era só assim, ah, não pode falar de ditadura. Pô, a gente vai cobrir Bolsonaro sem falar da ditadura? Eu acho que não dá. E essa coisa de ficar só levando em conta o que marqueteiro fala, só o que as pesquisas indicam, eu acho que não. Acho que a gente, se eu cobrir a ditadura, se eu faço uma até ditadura há uns 15 anos, eu tenho que perguntar para o cara, eu acho básico ali, mesmo que daqui a pouco ninguém vai mais perguntar. Então, eu acho que é um episódio que mostrou a fragilidade de um repórter, a minha fragilidade, e também do meu meio, porque eu senti um pouco de vergonha da imprensa como um todo quando veio dizer que o passado não importava. Se o passado é o meu ganha-pão. Não é porque eu faço uma tese daquele período, é porque tudo para mim, o que ocorreu ontem... Mas esse é o patrimônio que você tem, a sua memória. Memória. Senão, o robô podia fazer o seu trabalho. Agora, se for para desconstruir o Bolsonaro e não explicar o grupo que ele pertence, meu amigo, eu estava lá no Roda Viva, olhava assim, para aqueles militares, e ficava pensando, esses casos até ontem deixaram o país nesse caos, nesse déficit, nessa questão do desemprego altíssimo. Por que eles querem voltar agora? Eu acho que a imprensa tem espaço para tudo, não adianta falar, você tem que discutir isso para... Não, você pode falar de educação, pode falar de saúde, e pode também, em certo espaço ali, falar desse período. Vão explicar que ditadura foi essa. Então, esse sempre tem um lado bom dessa candidatura, dessa campanha do Bolsonaro, para a imprensa explicar de uma vez por todas, de uma forma didática, para a sociedade brasileira, o que foi o regime militar. Eu não estou falando nem do ponto de vista da repressão, eu estou falando do ponto de vista econômico. O Figueiredo não teve coragem de entregar a faixa para o Sarney. Entendeu? O Figueiredo foi o último presidente do regime militar. Então, essa coisa de, ah, eu não posso falar de certas coisas, porque as pessoas não entendem, porque o menino tem outros dramas, tem que ter muita vigilância em relação a isso, porque, senão, daqui a pouco, a gente só vai discutir coisas que, no desrespeito, faltadas por marqueteiros, e dentro de um aspecto de muita fragilidade de discussão. E aí, sim, eu acho que a gente vai estar refém desses discursos demagogos, oportunistas e autoritários. A questão do autoritarismo brasileiro, ela está nas ruas. Se eu não consigo falar isso, mas eu acho que alguém tem que ajudar. Nós temos que buscar formas de falar desse autoritarismo que está, que não é passado. O passado, como diz o Falk, nem passou. Ele nem é passado. Então, eu acho que serve, para mim, servir um pouco de reflexão. Maravilha. A gente vai ter que encerrar. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.